Música Chegando até a sua casa com entrega rápida Americanas apresenta A TV dos seus sonhos A gente sabe que a hora de escolher a sua TV novinha Pode ser amor à primeira vista Ou um filme de terror se faltar informação Com vocês, a Smart TV Samsung 50 polegadas Crystal Ultra HD Ela tem bordas infinitas e processador cristal 4K Ou seja, tudo que você vai ver será na melhor imagem possível Ah, a tela dela é a mais fina da categoria E os cabos não ficam aparentes Imagina só como vai ficar o seu cinema em casa Essa TV vem com dois pés de apoio Controle remoto Pilhas AA Cabo de força Manual do usuário Adaptador de antena Achou que esse era o final da história? Claro que não, tem mais Essa TV tem um controle remoto Que reconhece todos os dispositivos conectados a ela A Samsung 50 polegadas Também tem os assistentes virtuais PixiBuy e Alexa integrados Ou seja, você vai poder escolher qual das duas você mais gosta E comandar sua TV por voz Ela já vem com YouTube, Netflix, Globoplay Além do modo ambiente foto Que pode transformar a sua televisão desligada em um lindo mural com as suas fotos favoritas Já o modo game Que é ativado na hora que você liga um videogame à TV Deixa o sistema muito mais rápido E a imagem muito melhor para você curtir seus jogos preferidos Pode confiar no final feliz A Smart TV Samsung 50 polegadas Crystal Ultra HD Tem garantia de 12 meses do fornecedor Ao melhor preço e as melhores condições Mas antes, deixa nesse vídeo a sua curtida Comenta, compartilha com todo mundo Se inscreve no canal E clica no sininho para ativar as notificações Aproveita sua nova TV E nos vemos na próxima sessão 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 E nos vemos na próxima sessão